Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na ria Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, tudo de ser Eu ia falar se tivesse algum pra ela mostrar, porque tipo assim, tem gente que tá ouvindo a gente falar de assalado Que pode se chamar também Cascás Cascás, Coscás, Coxaca, Televi, Banacula, Patica Em cada lugar, ó, pra quem tá vendo, são essas bolinhas aqui Ele vem em parzinhos, né? Então, duas bolinhas pra cada mão É um instrumento tradicional da África Ocidental, na costa oeste africana E pega ali Gana, Senegal, Mali Exatamente o local de onde vieram os meus ancestrais Por isso eu tenho tanto amor por esse instrumento, por isso que eu tenho essa conexão realmente ancestral com ele E aí E aí E aí